eu peço licença aqui do local eu acredito que não deve estar ficando tão escuro mas de qualquer forma eu trouxe a lanterna certo? pra estar ajudando em algo aqui ok pessoal? eu vou estar encostando aqui essa porta certo? porque por ser durante o dia ok pessoal? por ser durante o dia certo? por ser durante o dia evitar aí chamar muito a atenção e também talvez isole um pouco o barulho dos carros que passam e algo do tipo vamos lá, continuando aqui foi eu que pisei em cima aqui viu pessoal foi eu que acabei pisando aqui vou dar uma conferida aqui se é necessário estar usando essa lanterna aqui pessoal ah não precisa? talvez precise o lugar aqui é obscuro sem dúvida me dá arrepios pessoal eu acho que não é eu acho que não tem um não se é porque não é né? eu acho que não tem um barulho dos carros que eu estou fazendo coisa Opa! 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 Emoria Subí natão A CIDADE NO BRASIL 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 Existe algo aqui Que possa estar entrando em comunicação Comigo nesse momento Obrigado Se comunique comigo aqui espírito Se comunique comigo o que há aqui no local Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo o que há aqui no local Olha, o que é isso? Olha isso 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 Essa porta fechou Essa porta fechou Essa porta fechou Não, se não Olha isso Olha isso Olha isso Olha isso O que é isso? Cara, durante o dia pessoal, opa, 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 cara, durante o dia, impressionante, impressionante. Cara, eu penso em mim, pessoalmente, o dia, cara. Eu penso em mim, pessoalmente, o dia, cara. Cara, seu louco. Cara, eu penso em mim, pessoalmente, o dia, cara. Eu penso em mim, pessoalmente. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Eu falo pra vocês, cara, durante o dia, tendo essas manifestações aqui no local, cara, vocês não tem noção da energia aqui no lugar. Eu falo pra vocês, cara, eu falo pra vocês, cara, eu falo pra vocês, cara. Eu falo pra vocês, cara, eu falo pra vocês, cara. Opa! 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 Eu sei que existe uma entidade forte aqui nesse lugar. Ah, minha moça! Cara, você é louco! Olha isso, pessoal! Dá uma olhada nisso! Cara, bateu na minha perna! Você é louco! Bateu na minha perna, cara! Cara, é impressionante a energia aqui no local, pessoal! Existe algo aqui próximo a mim? Não, não, não! Põe isso! Põe isso, põe isso, põe isso! O que é isso? Você é louco? Eu estou finalizando o vídeo aqui, pessoal Até a próxima, com mais um medo Supernatural 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 Foram os lábios no somato da destruição Cavalco no entecerco Sobre os corpos anjos desgarrados Já faz tempo a soltar de desejar A noite se pode levar a alvo Várias lutem serras vagandais A se distancar Aos primeiros passos Nunca mais olhará para trás Encontre o lugar Olhares vejam ao redor As veias para mentir o coração Ouvidos afunilando a escuridão Passos que marcam na intensidão Suboram os lábios no somato da destruição Cavalco no entecerco Sobre os corpos anjos desgarrados Já faz tempo a soltar de desejar A noite se pode levar a alvo Várias lutem serras vagandais Já se distancar Aos primeiros passos Nunca mais olhará para trás Encontre o lugar Memórias sobrenaturas